Boa noite. É para acordar 19 horas depois do dia inteiro, tem que falar alto, porque senão está todo mundo cansado. Bom, boa noite. Meu nome é Rafael Peregrino. Podemos começar já, né? Já está no horário. Boa noite, meu nome é Rafael Peregrino. Eu sou responsável pelo Linux Professional Institute aqui no Brasil. Já tenho alguma experiência com Linux, com open source, na parte educacional também. Vim conversar com vocês um pouco, e isso aqui é para ser uma conversa, não é para ser um monólogo, entendeu? Vocês podem me interromper a qualquer momento se vocês tiverem questões. Vim conversar com vocês sobre carreira usando software livre. Acho aí muito positivo hoje o fato de que software livre virou commodity, virou mainstream, está em todo lugar. A tecnologia mais ubíqua que já aconteceu no planeta é software livre. E a gente vai bater um papo, tá? Como eu falei, fiquem à vontade para me interromper. Um pouquinho sobre mim aqui. Típico nerd, mala sem alça, sem noção. Estou aí esfregando o bit desde 1986, ou seja, vai fazer 32 anos que eu estou esfregando o bit. Pulindo, aparando aresta, etc. Sou engenheiro. E curto muito tudo quanto é coisa técnica. Ainda estou com 50 anos, não falem para ninguém. Mas continuo gostando muito de programar. Programo em C, em Shell, em Python. Me divirto bastante com isso. Daqui dessa lista, do que eu me orgulho muito, é que eu sou usuário Linux número 122.714, de um contingente de quase 100 milhões. Yes! Estou brincando com o Unix desde 1991. E com o Linux desde 1996. E o Linux estragou uma vida acadêmica, porque eu era pesquisador, mas depois que eu conheci o Linux, larguei tudo e fui atrás do Pinguim, entendeu? Fiz aí uma carreira bastante divertida, tá? E trabalho 16 a 18 horas por dia, mas nunca trabalhei, porque sempre fiz o que eu gosto. E eu acho que isso é o mais importante, tá? Sobre o LPI, bom, o LPI nasceu em 99, no Canadá. É uma empresa sem finalidades lucrativas. Está aí completando 20 anos, ano que vem. Hoje já tem mais de 400 parceiros em 19 países. Já aplicou mais de 500 mil provas de certificação. Tem em torno de 200 profissionais certificados. 200 mil certificados, profissionais certificados. E tem como missão contribuir para o aumento da adoção de software livre no mundo. Através de definição de normas, de educação profissional, evangelismo e de avaliação de competências. Aí em números, né? Para a gente ver. São 150 mil LPIC 1 no mundo hoje. 35 mil LPIC 2. 12 mil LPIC 3. 230 mil pessoas tentaram e não conseguiram passar. Então não é uma certificação fácil de passar. Não é uma prova de certificação fácil de passar. Tem que estudar. E assim, eu com 22 anos de Linux, eu acho que eu não passaria hoje no LPIC 1 de novo. Teria que realmente estudar outra vez. Temos 520 mil candidatos a certificação que foram registrados no nosso sistema. Então é bastante coisa. Onde nós estamos no mundo? Onde tem profissional certificado da LPI no mundo? Não é nas áreas escuras. É nas áreas em amarelo. Ou seja, tem muito pouco lugar que não tem profissional LPI certificado. Aqui na América Latina, só no Suriname e em Cuba, que não tem ainda. No Suriname agora temos um parceiro LPI. Vamos certificar pessoal lá também. Então assim, isso dá para ter um apanhado. A gente hoje tem pessoas certificadas em 184 países. Faltam 6 para a gente abranger todos, o mundo inteiro. E publicamos provas e material em 9 idiomas, atualmente, entre eles o português do Brasil. Tá bom? Nosso bate-papo hoje aqui é para olhar como é que o mercado está enxergando as oportunidades em Linux e Open Source. E eu costumo dizer que uma conversa boa começa na cozinha, né? A gente vai para casa e a gente vai conversar onde? Ninguém vai ficar na sala, coisa chata, forma ou não. A gente vai lá para a cozinha, faz um café e começa a conversar. Então, nossa conversa vai começar na cozinha, com uma razão bem clara. Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos falar do porquê usar Linux e Open Source. Qual é a motivação por trás disso. Vamos mostrar que o futuro realmente está contratando hoje. E isso eu acho fundamental. A grande maioria de opções de contratação em tecnologia está voltada para a TI. E está voltada... E os profissionais que têm conhecimento em Linux e Open Source são os que estão mais bem posicionados. Para ganhar mais, existem pesquisas mostrando isso. Graças a Deus, o futuro está aberto. Ou seja, isso reitera, corrobora essa afirmação que eu falei, que quem está em Open Source está melhor. E está na mão de vocês. E aí a gente vai mostrar como é que o LPI ajuda. E como o DevOps, que é a nossa novidade, a primeira novidade de certificação. Como uma certificação DevOps está mudando a cara do mercado de certificações. Então, assim, como eu falei, conversa boa começa na cozinha. E por que começa na cozinha? Vamos ver um pouquinho isso. Está sem som. Vou começar de novo. Porque sem som não tem a mesma emoção. Se vocês olharem essa figura, inclusive, essa imagem é do carro que o Elon Musk botou no foguete da SpaceX, que é um Tesla. E tudo isso aí é feito usando Open Source. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem aqui já conhecia esse vídeo? Parece ficção científica, né? Mas não é. Isso aí é real. Vocês entram no YouTube e procuram por Moley Robotic UR5. UR5 é esse modelo. E esse modelo, basicamente, o que ele faz, se vocês observaram com alguma atenção os detalhes, mas ele verifica os movimentos de um humano na hora que ele está cozinhando o prato. Esse humano é um chefe. Esse é gravado. O sistema de reconhecimento de visão computacional da Moley, que é a firma que faz isso, que é a empresa que faz isso, basicamente repassa, grava isso no banco de dados. Então, vários pratos. Então, ele reconhece o que ele está pegando, tomate, você está pegando sal, etc. E ele busca, ele mostra onde é que está isso, faz os cortes dos temperos, etc. Produz o prato. Isso gera um banco de dados daquele chefe. E você tem um aplicativo para o seu celular ou para o seu tablet, você escolhe o prato que você quer comer, ou você está no serviço, etc. O prato que você quer comer, você simplesmente coloca, escolhe isso, faz o upload disso para o seu sistema em casa, e o sistema, na hora que você chega em casa, a comida está pronta. Então, basicamente, o que vocês viram é isso aí. Por que eu pus isso? Porque além de parecer ficção científica e não ser, isso roda em cima de Ubuntu. Tudo aquele sistema ali é Ubuntu. Ou seja, é tudo software livre. É tudo baseado em software livre. Então, se o futuro está servido, o que nós vamos comer daqui para frente? E por que o software livre traz uma vantagem competitiva tão grande que está todo mundo usando? Inclusive a nossa amiga Microsoft. Porque, basicamente, o patinho feio virou sismo. O Linux foi considerado, era considerado difícil, coisa de nerd, com uma dificuldade imensa de usar. E, na realidade, o software livre acabou se estabelecendo como patrão. Hoje, software livre não é mais uma coisa de nerd. Eu costumo dizer que eu dou palestras sobre Linux e open source, faz mais ou menos 20 anos. E quando eu dava palestras em universidades, etc., me chamava, um professor me chamava, eu perguntava, quem aí já mexe com Linux? Aí, só o professor que ligava, que erguia a mão. Ou, se alguém mais erguia, o pessoal olhava para ele como se ele fosse um alienígena. Só faltava perguntar onde é que o descovador dele estava estacionado. E hoje, quem aqui mexe com software livre? Praticamente todos nós. E mesmo os que não mexem, mexem. Porque cada um que tem um Android na mão, está com a máquina praticamente baseada a software livre na mão. Cada um que usa uma Smart TV, está usando um sistema que usa software livre. Cada um que navega na internet, está navegando praticamente em cima do software livre. Poxa, mas o grande problema é, como é que a gente ganha dinheiro com isso? Como é que a gente se profissionaliza? Com as outras, com as outras, com as empresas, tipo Microsoft, Oracle, etc., eles criaram todo um modelo de treinamento, um modelo de canal, que já premia treinamento, certificação, profissionalização daqueles que querem aprender. Para o Linux, isso não aconteceu. Por quê? Porque o Linux é livre, cada um usa como quer. Para o software livre em geral. Mas isso não quer dizer que a coisa não seja muito usada. E aqui eu tenho alguns exemplos do porquê que isso dá tão certo. Primeiro, por causa de competição. Se você tem aí a mesma base de código, a mesma abertura, você tem aí o mesmo produto na mão que você, e vocês vão competir uns com os outros, ou vão competir com os sistemas proprietários, e vão ter uma vantagem competitiva enorme. Porque se vocês não tiveram que investir naquele modelo específico, naquele produto, naquela solução, vocês já estão saindo com um V0, com uma velocidade inicial muito lá na frente. Típico caso da Petrobras. Não sei se vocês sabem, mas o pré-sal, por causa do Linux e do software livre, foi encontrado três anos antes do previsto. Porque toda a parte de análise de águas profundas, de solo de águas profundas, com o ultrassom, a coleta de dados era imensa, precisava de cluster para fazer a análise, e esse cluster, usando Playstation 3, inicialmente, conseguiu acelerar absurdamente essa análise. Vocês tiveram aqui a palestra do Luiz Monerat, que foi uma das pessoas responsáveis por isso, mas tinha mais coisa. Tem um caso emblemático para mim, de uma turma em 2001, de alunos, ex-alunos da UFRJ, que saíram para prestar serviço para a Petrobras. Tinha sido estagiários, em diversos níveis, graduação, pós, etc. E saíram da Petrobras, depois saíram da faculdade, se formaram, e iam prestar serviço para a Petrobras, abriram uma empresa, era um grupo grande até. E eles ligaram para a empresa que fornecia o software para a Petrobras, que faz análise geológica, etc. Era uma empresa de Israel, eles ligaram para lá e falaram que queriam comprar uma licença do software. E a empresa falou, beleza, uma licença para a Workstation custa meio milhão de dólares. Os caras caíram das pernas. Uma licença para a Workstation custa meio milhão de dólares. E eles, lá em 2001, eram estudantes, chegaram e conversaram com a empresa, falaram, olha, nós não temos condição de pagar meio milhão de dólares numa licença, porque nós somos uma startup, estamos iniciando, temos um trabalho grande com a Petrobras, onde eles conheciam o software. E eles falaram assim, olha, o que a gente faz? Eles falaram, olha, a gente também já foi uma startup, nós vamos te dar um desconto de 60%, você vai pagar só 200 mil dólares. eles ficaram super felizes com a oferta, etc. Falou, mas sinceramente, vamos gastar em cerveja porque não tem jeito, entendeu? Mas eles tinham conhecimento técnico, eles tinham conhecimento científico da área, o que eles foram fazer? Eles pegaram três estudantes de terceiro e quarto ano de ciência da computação, lá da Federal de Rio de Janeiro, pegaram Linux, Apache, MySQL e PHP, e montaram o básico em três, quatro meses, tinha o básico daquilo que eles precisavam para trabalhar. Só que eles não se limitaram a fazer isso, eles pegaram e deram para os estudantes e falaram, põe isso aí lá no servidor da universidade. Puseram no servidor da universidade, a boca pequena já começou a sair que tinha um sisteminha lá que ajudava a fazer prospecção e tarará, tarará. Aí o pessoal lá no Alasca viu o software, baixou o software, queria fazer a mesma coisa. Só que no Alasca a prospecção de petróleo é diferente de prospecção de água profunda no Brasil. Então no Alasca eles pegaram o código, mexeram no código e devolveram as alterações. E a mesma coisa aconteceu no Irã, que estava sob embargo, não podia usar nenhum software americano para fazer prospecção de petróleo, mas podia usar software livre para fazer isso. Baixaram o software, só que na região do Irã ou a perfuração e prospecção de petróleo seguem outras regras, sem outra necessidade. Foram feitas alterações, devolveram o código, enfim, para encurtar uma história, em cinco anos eles tinham um software tão bom quanto o software original. Certo? Se eles tivessem ganhado de graça o software da empresa israelense, eles não teriam feito isso. Então o software livre resolveu em seis meses o básico que eles precisavam e em cinco anos esse software hoje é a referência no mercado de prospecção de petróleo. Competição. Ah, e aquele software hoje custa só cinco mil dólares, a licença, entendeu? De meio milhão caiu para cinco mil dólares. Então, competição, software livre é competição. Hoje está muito mais barato comprar o Microsoft Office, porque tem um livre office no meio do caminho. certo? Se você não quiser pagar e não for purista e tiver o mínimo de conhecimento, você vai saber que o libre office é mil vezes melhor que o Word e eu sei usar muito bem os dois, entendeu? Então, é impressionante. É coisa assim que dá vontade de matar. Tinha na Linux Magazine, eu contratei uma época um cara muito fera de Excel, ele era responsável pela distribuição das revistas no Brasil inteiro. E eu virei para ele e falei, querido, aqui você vai usar o libre office. Ah, mas você vai usar Excel. Não, você vai usar o libre office e calque e se precisar de suporte, eu te dou. E ele sentou e começou a usar e fazer o trabalho, dividir pelo país inteiro, né? Sete mil revistas, doze mil revistas, quando é que vai pôr, em que banca vai, pá, 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 pá. E eu comecei a ficar agoniado porque ele não me chamava. E eu comecei a ficar irritado. Falei, mas eu vou ficar aqui. Três meses depois eu não aguentei, sentei lá e colhei o umbigo na escrivão dele e falou, meu querido, e aí? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Não, não, as diferenças aqui, mas eu me adaptei rápido porque eu conhecia, eu fiz umas alterações, usei umas fórmulas aqui, umas fórmulas colar e tal. E aqui é melhor, isso aqui eu achei melhor que no Excel, isso aqui eu achei pior. Aí eu falei, por que você achou pior? Aí eu falei, achei isso, 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 pior. Na época não era LibreOffice, não era OpenOffice. Era OpenOffice, não era LibreOffice, era OpenOffice na época. Aí ele falou, você achou ruim isso aqui? Eu falei, achei. Então tá, faz uma lista para mim. Ele mandou uma lista de umas 10, 15 coisas. Eu mandei na época para o Cláudio Filho, eu falei, Cláudio, ó, tem um cara fera aqui que passou isso aqui para a gente. Você tem como colocar isso aqui no wishlist do OpenOffice? Tem. Aí passou uns 4, 5 meses, tudo aquilo que o cara falou foi corrigido. Aí eu falei, faz uma PTGET aí, faz uma update aí. Ele usou o Synaptic, porque ele não era técnico, ele usou o Synaptic, abriu, fez o update. E aí ele falou, agora usa isso, que você falou, que ele falou, tá corrigido. E usa isso. Falei, então, agora, as coisas que você acha melhor que no Word, que no Excel não tem, que precisava ter, liga lá na Microsoft e pede para eles corrigirem, entendeu? Então, esse cara só usa LibreOffice hoje. Ele é feríssimo, continua sendo feríssimo. Ele disse, não está, foi para Abril, etc. Era responsável até pouco tempo pela distribuição da revista da Mônica, etc. Só usa LibreOffice dentro da editora Abril. Agora fecharam o Pato Donald, ele foi para a Panini depois. Bom, enfim. Ou seja, outra coisa, mais velocidade de inovação. Hoje, inovação acontece com o software livre primeiro. Por quê? Porque você não depende de nada. Você não depende de nada. Você consegue inovar muito mais rápido. Caso típico, emblemático para mim também. Lá em 2004, 2006, um indiano criou um algoritmo. Que se eu estou aqui, gordinho, desse jeito, tira uma foto aqui, bem larga, com o fundo. Se eu encolho aqui só na horizontal, eu vou ficar magrinho, contente, etc. Mas vai distorcer a imagem. Então, o indiano cria um algoritmo matemático, você marca uma região da tela, aquela região da tela não muda e o resto muda. Encolhe isso aqui. Então, você não perde, não tem distorção na imagem. Ah, o Photoshop, o pessoal da Adobe, falou, olha, daqui no CS3 vai ter isso aqui lá. Aí, na outra semana, o GIMP já tinha isso. Por quê? Porque só precisou um cara conhecer a interface de plugin em Python do GIMP, que ele criou um filtro e acabou. Então, em uma semana, já tinha no GIMP isso aí. A competição é muito mais rápida. Todos esses filmes, hoje, de animação, etc., todas essas modelagens de animação são hoje feitas com software livre. em primeiro lugar e por causa de cluster também. Toda a parte de cluster é feita em software livre. Então, hoje, opa, hoje é muito mais rápido inovar com software livre. Soluções são mais flexíveis, óbvio, porque se eu conheço o código eu consigo fazer adaptações e ajustes para aquilo que eu preciso. Então, se você quiser criar um concorrente da telefônica aqui em Porto Alegre, você consegue. Você consegue usar aí Carrier Grade Linux, pode usar Asterisk, etc., e você consegue criar uma operadora de telefonia hoje. Hoje, o Linux te dá isso na mão. Mas o mais crítico, e o que eu sempre falo quando eu converso com empresários a respeito, eu pergunto quem tem o controle estratégico do seu negócio? É você ou seu fornecedor de software? Basicamente, falar assim, o que aconteceria hoje se a Microsoft parasse de vender Office? Ah, mas isso não acontece. Oi? O que aconteceria se a Solidworks parasse de funcionar? Então, aí tem a Solidworks se a Solidworks parasse de funcionar, por exemplo, você teria o BrickCAD, você teria vários outros, você teria vários outros sistemas em software livre, inclusive, que estão sendo usados dentro da universidade, na INRIA, com o SciLab, a partir do SciLab, etc., com modelagem, etc., que daria para fazer funcionar. E assim, e só não avança mais rápido, porque não tem aquele estímulo que os caras que iam trabalhar com a Petrobras tiveram. Porque eles estão entregando um trabalho e estão vigiando o negócio. Mas tem vários softwares. Na Linux Magazine, a gente desenvolveu um guia, justamente mostrando quais são os paralelos que você tem para tudo. Foi um trabalho que levou 40 dias para ser feito. Tem 536 soluções mostrando, você quer usar Solidworks? Aliás, o Solidworks roda em Linux. Também tem isso. Mas, enfim, na época, a gente fez o levantamento e eu posso te mostrar, eu tenho o guia aí. Eu te mostro depois para você ver. Então, o que acontece? O que acontece se... Mas hoje, se você fala para a Embraer que o Solidworks vai sair do mercado, eles têm um treco. Eles caem duro. Entendeu? E isso eu acho interessante. No final, quem tem o controle estratégico, lá na Embraer, não é a própria Embraer. E o software livre consegue resolver isso. Vou dar um exemplo básico. Vocês conhecem a TOTS. Certo? TOTS é a empresa de sistema de gestão comercial nacional, que tem lá 10 mil funcionários. É uma empresa grande já hoje. Mas, e lá em 1991, o sistema de gestão comercial deles era desenvolvido em Clipper. Uma versão chamada Summer 87. Quem era responsável pelo Clipper era uma empresa que chamava Computer Associates que virou CA. Que hoje faz sistema de governança, etc. E na época, a CA falou assim, não vou mais publicar o Clipper. Do nada, tirou a linguagem de programação do mercado. E a TOTS falou, mas peraí, mas na época não era nem TOTS, era MicroSigla. Mas como é que eu faço? Eu tenho 600 funcionários, sendo que 400 eram programadores. As famílias, eles dependiam daquilo para viver. E como é que eles vão trocar a base tecnológica do sistema? Então, na época, o que eles fizeram? desenvolveram o compilador Clipper. Foi o que eles fizeram. Hoje, você vai lá na TOTS, a maior empresa de software da América Latina, vai programar em Clipper se você estiver como desenvolvedor lá. Hoje. Que é uma linguagem da década de 80. Tanto que a última versão era a Summer 87. E a Computer Associates resolveu, por quê? Porque não era no melhor interesse deles continuar com Clipper. Eles criaram uma outra linguagem de programação que se chamava Visual Objects. Alguém já ouviu falar da Visual Objects? Ou seja, não decolou, por quê? Porque apareceu o Delphi no meio do caminho. Que foi a modinha do Delphi, que ainda tem alguns aplicativos em Delphi até hoje por aí. Mas se eles tivessem escolhido o Delphi, eles tinham caído o cavalo de novo. Porque a embarcadeira, toca o Delphi, hoje é uma coisa totalmente marginal. Hoje, todas as linguagens, as grandes linguagens de programação são abertas. Então, é isso que eu acho interessante. Você tem controle quando você trabalha com software livre. Você não está na mão de ninguém. A Embraer não estaria na mão de ninguém se estivesse fazendo um trabalho usando software livre no lugar do Solidworks. E tem. Tem bastante. Estabilidade e segurança, por quê? Porque todo mundo está olhando para o código. Todo mundo está constantemente mexendo no código, com diferentes interesses, etc. Isso naturalmente, como tem muito mais gente trabalhando em cima do código, sem restrições, encontram os problemas. E o mais legal é que cria mão de obra no local onde ele é necessário. Então, se você abre uma empresa de software livre, ele abre uma empresa de software livre, etc. Você está criando mão de obra local, capacitando mão de obra local, só que você domina a tecnologia de uma maneira completa. Você não depende de ninguém e domina isso. Bom, então, como é que eu falo que o futuro está contratando? qual é a pegada disso? Primeiro, primeira coisa, as competências convencionais em TI hoje são baseadas em software livre. Sistemas embarcados, desenvolvimento de software, administração de sistema e integração, gerenciamento de dados, gerenciamento de projetos, hoje estão todos com uma ênfase muito grande em software livre. Primeiro de tudo. Segundo, tecnologias disruptivas, ou seja, as tecnologias que estão mudando a face da TI. De acordo com o Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação do Canadá, a gente tem cinco tecnologias disruptivas no momento e todas elas estão aí marcadas e todas elas estão, o software livre está até no talo lá, blockchain, para a criação de moedas virtuais, é tudo open source, 5G e IoT é praticamente 100% open source, realidade virtual e aumentada tem muita coisa, tá? Impressão 3D com hardware aberto, inclusive, e inteligência artificial. Então, esses cinco pontos, tudo que praticamente está ali é tudo código aberto, tá? Então, vou repassar, né? Blockchain, aí, Oi! Bastante plataformas abertas também de IoT, e estão trocando softwares de área de visualização e análise de dados com o Pentaho, a solução Pentaho. Então, tem algumas iniciativas, eles eram bastante resistentes, sim, não sei quanto ao Solidworks, que eu não sei muito dessa área, mas já tem um movimento dentro da Embraer também, para ir um pouco em alguns setores utilizar tecnologias abertas. Muito bom, na verdade, assim, eu falei da Embraer, a Embraer desde 2007, na área de sistemas, usa demais Linux, tá? Ali, já assim, né? O Sysadmins, etc., toda a parte de dados, etc., já usa uma quantidade imensa de open source. Só em sistemas realmente muito específicos é que ainda há uma necessidade de usar o que o mercado está acostumado. Por quê? Porque tem uma cadeia envolvida nisso. A hora que você vai mandar usinar uma peça num fornecedor, eles esperam que chegue no formato do Solidworks lá do outro lado, e papapá, papapá, e isso dificulta porque tem um lock-in, tem um aprisionamento a um fornecedor e a um formato proprietário ali. O que acontece é que as outras ferramentas livres, devagarzinho, elas vão se apropriando através de engenharia reversa desses outros formatos, até que chega um momento que fala, não, beleza, agora dá para tirar esse cara daqui, e, em vez de eu mandar dinheiro de licença para a empresa XYZ para a Catia lá na França, etc., eu pego e vou gastar com serviços para, no meu mercado local, fornecer alterações no software que eu posso terceirizar, eu posso colocar para dentro através de funcionário próprio, para fazer ajustes para que eu consiga exportar no formato desejado, para a peça chegar na usinagem do jeito certo, etc. Então, existe esse movimento, em toda empresa que tem um CIO que tem um pouquinho mais de coragem de olhar para os lados, isso acontece, a Embraer não está insensível a isso, eu conheço bastante gente lá, eles deram palestra em eventos que a Linux Magazine promoveu, lá em 2007, 2008, então eu estou falando, sabendo, tendo assistido as palestras na época, e isso tudo passa para você sair do lock-in, para você baixar custo, para você fazer mais com menos, e o que é legal é quando você contrata localmente o serviço, um real de serviço que você contrata, é um real que vai ser gasto no seu mercado, e esse vai ser gasto na escola local, no mercado local, e esse gasto vai gerar um pagamento que gera uma reação em cadeia, que a família que trabalha no mercado vai conseguir gastar pagando por casa no local, etc. então você gera uma cadeia produtiva no local que é extremamente positiva, ao invés de você mandar o dinheiro para fora. Então, no ponto de vista de tecnologias disruptivas, voltando para o que a gente estava falando, hoje está tudo baseado em software livre. A gente fica brincando, a gente esperava ter uma coisa assim, certo? Ah, mas não tem carro voando ainda. Mas, assim, não tem? Há controvérsias. Mas o que tem, o que tem de projeto, usando desenvolvimento de sistema embarcado, em veículos, como nos carros da Tesla, como nos próprios carros em geral, da BMW, com o infotainment que é baseado em Linux, com toda a parte de conectividade usando sistemas abertos, a gente já pode olhar que tem algumas iniciativas. Por exemplo, essa aqui é uma delas. O que nós vamos, não precisamos de roads. E a informação mais interessante é que também roda em cima de Ubuntu, tá? Todo o sistema de controle desse rover roda em cima de Ubuntu, e eu acho interessante. Se a gente vai conseguir chegar nos Jetsons, eu acho que é só uma questão de tempo. E quem vai pôr a gente voando vai ser o software livre, tá? E quem puder estiver trabalhando com isso, acho que vai se dar bem. Outra questão para o mercado de trabalho é desenvolvimento e gerenciamento de projetos com melhoria contínua e agilidade, os on-devops. Que isso aqui está facilitando e profissionalizando o mercado de desenvolvimento. Meio que quebrando aquela barreira básica entre desenvolvedores e administradores de sistema. A gente vai falar sobre isso mais um pouco. Outra parte é de games, que envolve realidade aumentada e visão computacional. A gente está aqui com o cabelo aqui na frente, que pode confirmar ou não o quanto isso tem de tecnologia livre por trás. O que é possível fazer, o que dá para extrair até a última gota de desempenho do hardware que a gente está por aí. Então, o que eu queria dizer com tudo isso é que o futuro que está em frente a gente hoje, ele é aberto. É um futuro aí que basicamente, quem tiver conhecimento e experiência com software livre, só vai se dar bem. E o que eu acho engraçado, a primeira coisa que eu faço é mostrar essa imagem aqui, que ela é muito categórica. Voltando lá para TOTS, a gente não vê Clipper aí, mas todas as linguagens que estão anotadas aí, não tem nenhuma que não seja aberta hoje. Não tem nenhuma que não seja open source hoje aí. 99% das linguagens hoje é aberta, entendeu? O pessoal até meio que esperneia quando eu mostro que Java é a linguagem que está sendo mais usada atualmente. Mas isso para mim é óbvio, né? Está dentro do Android, entendeu? Então, é mais ou menos por isso. Don't kill the messenger, entendeu? Não tenho culpa. Mas, com a sensação, você tem linguagens sensacionais como Go, Python, etc., que estão crescendo aí. Mas para mim não tem nada como o velho ser mesmo, entendeu? Então, essas tecnologias de programação, 99% delas são abertas. O que mais? Hardware aberto. Vocês devem ter visto na palestra do Mad Dog. A gente tem hoje aí uma quantidade de projetos de hardware, que o hardware é totalmente aberto. Você pode baixar os esquemáticos e os PCBs direto do GitHub. Inclusive, isso está impulsionando no Brasil a criação de um polo sensacional de desenvolvimento local. De single computer boards, que são as plaquinhas mesmo, que você consegue usar em qualquer lugar. Tem plaquinhas menor que uma moeda de 10 centavos, para você fazer uma rede mesh sem necessidade de bateria. A plaquinha busca a energia do ambiente. Isso está lá. O Mad Dog, se vocês quiserem passar lá no stand da Optin, ele mostra isso para vocês, para quem não viu ainda. Para quem quiser saber um pouco mais, isso aqui é real. Você sabia que nos próximos anos teremos bilhões de dispositivos inteligentes conectados? E o Brasil tem tecnologia para desenvolver os seus próprios objetos inteligentes? A iniciativa Caninos Loucos, idealizada e apoiada por John Mad Dog Hall, vai trazer ao Brasil a produção de computadores single board, a preços acessíveis e estrutura totalmente aberta. Queremos formar uma comunidade de colaboração e estimular o desenvolvimento de novos sensores e dispositivos conectados, utilizando a single board Labrador, da Caninos Loucos. A Labrador é genuinamente brasileira, com hardware e software abertos. É um pequeno e poderoso computador. Com a adição de teclado, mouse e monitor, é possível acessar a internet, por cabo de rede ou Wi-Fi, reproduzir vídeos e executar programas de edição de texto. Pode ser usada pela indústria, comunidade maker e startups, para criar projetos de eletrônica, automação, IoT, robótica, programação, segurança e o que mais a sua imaginação permitir. Vamos criar, inovar e inventar, usando a Labrador SBC, por Caninos Loucos. Quem não conhece, aproveitem para conhecer, viu? Porque é sensacional. Então, na real, o que eu quero dizer hoje é que o futuro é totalmente aberto. Aí, em tecnologias transformacionais, na parte de dados, temos a mesma coisa. Hoje o LHC atingiu o recorde de 200 petabytes de dados em junho de 2017. É o maior caso de Big Data Analytics com Hadoop. A parte de DevOps, se você olhar, 99% também é material em software livre. Aí você vê aí OpenStack, Docker, Kubernetes, Vagrant, Ansible, Ialky, o stack de Ialky. Tudo isso é software livre. E, no final das contas, o futuro depende de vocês. E depende como? O que eu quero dizer como depende de vocês? Hoje, o que a indústria, o que o mercado espera? Qual é o caminho do sucesso? Eu costumo dividir em quatro. O LPI, na verdade, costuma dividir em quatro. Em quatro pilares básicos. É uma receitinha aí que parece que funciona. Um pilar de formação, um pilar de validação, um pilar de demonstração e de contribuição. O que quer dizer cada coisa dessa? Formação tem aí uma série de caminhos. Caminhos que estejam lá no ensino médio, já o pessoal trabalhando com tecnologia. Existem várias iniciativas no Brasil. A gente está engatinhando nisso, mas existem algumas iniciativas também. Uma iniciativa que eu estou buscando, que é mundial, que a gente vai buscar introduzir aqui no Brasil, é o The School in the Cloud. Tem na Argentina, mas não tem no Brasil ainda. O canal de formação passa pela universidade, por faculdades, por centros universitários. Passa por parceiro de treinamento. E por experiências de autoaprendizagem, como o exercícios.io. A For Linux aqui no Brasil tem curso Linux grátis, etc. Então, formação pode ter vários caminhos. Aí você passa por uma questão de validação mesmo. Estranho. Isso devia estar funcionando. Por uma questão de validação mesmo. Aí o pilar da validação, basicamente, vem através de um diploma. Que pode ser um diploma de curso técnico, de tecnólogo, universitário. Um diploma de extensão, de pós, mestrado, doutorado, para questões latocenso, estrictocenso. Ou, que está ficando cada vez mais forte, certificações do mercado de TI, aí que a gente entra na parte do Open Source. Outro pilar de demonstração, hoje não basta apenas a gente ter o conhecimento, ter o diploma. A gente tem que mostrar do que a gente é capaz. E aí, basicamente, é mostra o que você já fez. Mostre o seu código fonte. E o LPI, nesse sentido, vai se tornar cada vez mais ativo em ajudar os nossos detentores de certificação a mostrarem do que eles são capazes. O LPI está passando por uma mudança grande no seu jeito de funcionar. A gente vai passar de uma empresa sem fins lucrativos. que, basicamente, vive a partir da venda de provas de certificação, de exames, para nos tornarmos uma associação mesmo de membros, em que os detentores de certificação, assinando um código de ética e seguindo uma série de regras, vão definir a direção da LPI. Vão ser membros mesmo, como uma associação de classe, como o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, etc. Só que transnacional e focado em software livre. Então, para mostrar isso, passa. E essa questão de mostrar, de demonstrar o sucesso, será uma coisa que a gente vai ter muito coaching para fazer. E, além disso, de você mostrar o que fazer, como é que você contribui no caminho. Porque software livre é muito a partir de colaboração e contribuição. Então, desenvolvendo algum trabalho, em eventos, hackathons, desenvolvimento de software, criando conteúdo, iniciando um projeto próprio, dando orientação técnica, como mentoring, coaching, etc. Bom, e aí? Como é que o LPI consegue se encaixar nisso? Como eu falei, a gente está passando por um momento sensacional de mudança, em que nós vamos criar uma associação de profissionais em software livre, transnacional. Como vocês já viram, a gente está espalhado em 180... A gente tem membros potenciais em 184 países. A ideia é que os membros tenham que ter, pelo menos, uma certificação profissional para serem admitidos como membros. Então, pelo menos, o LPI 1 é necessário. Mas o LPI 1, que é uma certificação que expira em 5 anos, se você for membro e seguir certas regras, que é o que a gente está definindo agora, não vai expirar mais. Você vai poder, ao invés de pagar a cada 5 anos para fazer uma prova, pagar uma anuidade muito menor, ou fazer coaching, fazer mentoring de outras pessoas, e não pagar nada, e a sua certificação é automaticamente renovada. Tem várias questões aí nesse sentido. Então, o LPI vai continuar como uma instituição sem finalidades lucrativas, ou seja, a nossa questão maior é promover vocês. Porque se você olha, a Microsoft tem certificação. O que ela promove? O que a certificação da Microsoft promove? O que vocês acham que a Microsoft promove quando ela certifica você em alguma coisa? Ela não está promovendo você. Ela está promovendo o produto da Microsoft. A Red Hat, quando ela promove a certificação, é das soluções dela. Agora, nós não temos produto. O LPI não tem produto. O LPI e as certificações são neutras. Então, a gente só tem uma coisa para promover, que é o profissional. Que é o conhecimento do profissional naquela tecnologia. Então, nós vamos para o caminho da associação. O que mais? Quais são os requisitos para se tornar membro? Então, é uma credencial de nível profissional, manutenção desse nível de conhecimento, no período, e com um ciclo de três anos. Você dando de volta. Como é que funciona aí? Hoje, você tem três trilhas de certificação, uma trilha que a gente chama de Essentials, que é básica, em que a gente tem quatro certificações. dessas quatro, dessas quatro, uma já está implantada, e a segunda está em implantação, que é a Linux Essentials, que está implantada já, que é inicial. Essas quatro aqui, elas não expiram, porque elas são básicas. Depois, você tem uma profissional, que está uma para administrador de sistema, outra para engenheiros de sistema, e três outras para especialistas. E agora, a gente criou uma certificação de tecnologias abertas, chamada DevOps. Essa de DevOps está realmente atraindo muita atenção no mercado. É uma certificação muito legal. Eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. A gente está abrindo, a BSD Foundation, entrou para debaixo do guarda-chuva da LPI, agora ela faz parte da LPI. Então, a gente agora vai iniciar certificações BSD também. E tem uma certificação nova, que a gente chama de BOSS, que é Business of Open Source Systems. Ou seja, como fazer negócios com Open Source, como trabalhar com licenças, etc. Então, é uma trilha bem grande. Qualquer um de vocês pode participar da criação das nossas certificações. O processo é colaborativo. Do mesmo jeito que o Linux é colaborativo. Nosso processo de criação de certificações também é. É Open Source. Então, a gente tem aí as certificações, que são continuamente revisadas a cada dois anos. Você tem novas certificações. Já falei disso tudo no slide anterior. E aí, a sequência de certificações é essa aqui, similar ao que a gente tinha mostrado já antes. Hoje, o pessoal me pergunta sempre, quanto custa? Hoje, ainda, essas certificações estão em dólar. Nós estamos trabalhando para mudar essa situação, para ter preços locais que seriam verificados todos os anos. Hoje, uma Linux Essential custa 105 dólares. É uma única prova. A LPQ1, 2 e 3, são duas provas cada. Cada prova é 173 dólares. E se você olhar, 173 dólares são duas provas. Eu estou falando de 346 dólares para uma certificação LPQ1. 346 dólares, hoje, são mais ou menos mil reais. Mil reais em cinco anos, são 200 reais por ano. Na real, 200 reais por ano para obter uma certificação desse nível, eu acredito que está bem razoável. A gente consegue fazer as certificações através de parceiros de treinamento, que podem ser parceiros acadêmicos ou empresas de treinamento, escolas de treinamento. E as provas podem ser feitas em papel, nos parceiros de treinamento, ou em Centros Pearson Vue, da mesma maneira que você faz hoje provas da Microsoft, provas da Cisco, etc. falando um pouco de DevOps, que é a certificação nova, que já está aí há um ano no mercado quase. A necessidade aí foi, porque havia uma necessidade de homogeneização, de uma harmonização dos trabalhos de desenvolvedores e de administradores de sistema. Esses dois caras, eles têm as necessidades invertidas, mas o mesmo objetivo. Os sistemas novos para testes diariamente, é uma questão que para o desenvolvedor é necessário, mas o admin não quer isso, ele quer um trabalho de rotina. as implantações são frequentes para o desenvolvedor, mas para o admin, ele quer o máximo tempo de operação. O desenvolvedor tem responsabilidade pela plataforma, o admin tem pelo software, mas eles têm o objetivo, só que é entregar serviço aos clientes, sem ter que acordar às quatro horas da manhã, para apagar incêndio, certo? Então, para isso, criou-se o modelo de colaboração, usando aí a modelo de colaboração, criou um padrão novo, que significa basicamente que eles têm que colaborar e ter uma responsabilidade compartilhada. Então, não preciso me ater muito nisso. Isso gerou uma imagenzinha que todos vocês conhecem, que trabalha aí, desde a parte de desenvolvimento do código, planejamento, etc., até melhoria contínua, análise de desempenho, testes, etc. Tipos de ferramentas para DevOps, falando um pouquinho disso, o que a gente aborda na nossa certificação é algo que permite automação de configurações, implantação de máquina, containers, arquitetura e desenvolvimento de software e operação. Ou seja, parece coisa de Hogwarts, entendeu? Por isso que eu coloquei aquele símbolo ali. Parece mágica. Aqui, vocês vão analisar na certificação DevOps, basicamente, essas estruturas aí, a automação de configuração, foca em Ansible, implantação de máquina em Vagrant, containers em Docker, da PSARM, etc., 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 tá bom? Como iniciar com a ferramenta? A missão do LPI é ajudar essas pessoas a aprender, tá? Daí nasceu a necessidade dessa nova certificação. Se você for lá no site do LPI, hoje, em português, vai achar todo o roteiro de estudo para passar na certificação. Nós não vendemos livro, nós não vendemos curso, e nós não vendemos nada. Tudo que a gente tem ali são objetivos, etc., que você pode usar do jeito que você quiser, tá? E vocês são convidados a participar, tá? Como é que a gente está estruturado hoje no Brasil? Hoje, é o César Prótica, responsável pelo desenvolvimento regional. Eu estou tocando para a América Latina, estou com a responsabilidade de fazer isso acontecer para a América Latina inteira. nós vamos instituir um escritório local até o final do ano para poder trabalhar com parceiros de governo, etc. E a ideia é que a gente monte uma equipe aqui para endereçar os problemas do Brasil, tá? Então, assim, nós vamos mexer com o mercado nacional, assumindo uma posição que temos que oferecer, porque o Linux mexe com o mercado. E quando o Linux mexe com o mercado, acontece esse tipo de coisa aqui, feito em Linux. Está sem som. Cortou? Você cortou minha entrada, está vendo? Cortou a entrada, o impacto foi para o saco agora, entendeu? Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Isso é feito em Linux, tá, gente? Entendeu? Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo muito. Obrigado. se não tiverem nenhuma pergunta estou aí amanhã uma boa parte do dia ainda vocês podem ir lá no stand do LPI e a gente conversa obrigado